Desejo É o que persigo deitada no divã É o que busco dentro de mim mesmo Nos corredores da minha alma suja E sombria É o que dizem que devo evitar Porque engorda Ou porque é inadequado socialmente É justamente o que mais quero É aquele narco de manteiga a mais Que faz toda a diferença Cuidado com o colesterol Eu sorrio pra mim mesma Meu coração quase arrebenta Desejo É tudo que tentam afastar de mim E a única coisa que realmente Faz a vida valer a pena Perseguir e abraçar o desejo Traz consequências E a mais nefasta delas É o de sentir uma alegria Insuportável Não há nada menos sustentável Do que a felicidade Eu temo realizar o meu desejo Interrompo as sessões com o analista E vou fazer um retiro Um retiro qualquer no mundo real Só pra não me esquecer De que o desejo O desejo cheira a gordura trans E a inconsequência O desejo é uma lojinha de inconveniência O desejo Quando visto de perto Olhos nos olhos Nos joga na cara De que somos seres feitos Para o prazer O desejo Quando visto de perto Olhos nos olhos Cheira perfume barato Amor Com data de validade vencida A desfecho clichê de romance De banca de revista O desejo Quando visto de perto Olhos nos olhos Tem um quê de perverso Em um que lembre A desfixão A desfixão O desejo A desfixão A desfixão